A indústria e a construção civil devem viver cenário complicado em 2022. O descompasso de crescimento entre setores da economia terá reflexo na indústria. A indústria não vai ter evolução homogênea em 2022. Observe o economista Fábio Silveira, sócio da consultoria Macro Sector, que projeta crescimento de 1% para o PIB neste ano que começa. Segmentos ligados à produção de bens e capital voltados para o agronegócio deverão ter uma evolução importante em 2022, enquanto a indústria direcionada a bem de consumo deve patinar. Silveira lembra também que as indústrias extrativas exportadoras e as ligadas à produção de bens como minério de ferro, papel e celulose deverão ter desempenho relativamente favorável graças ao câmbio. Nas suas contas, o dólar médio deve girar em torno de R$ 6. Já a construção civil, que foi um dos pilares do PIB da pandemia, com o crescimento esperado para 7,2% em 2021, deve recuar neste ano. Com a taxa básica de juros encostando em 12% ao ano, o crédito para a compra de casa própria vai ficar mais caro, tirando o fôlego do setor. A construção civil vai perder protagonismo da sustentação do PIB de 2022, afirma Silveira. Indústria será afetada por desconforto e crescimento entre diferentes setores. Para Silva Mato, do IBFGV, a construção foi beneficiada no primeiro ano da pandemia por uma combinação favorável de juros baixos com a demanda aquecida em home office. Mais pessoas procuraram melhorar a habitação. Agora nada ajuda a construção e vejo uma estagnação. Desastre O quadro ruim projetado pelos especialistas para 2022 deve ser mais perceptível no dia a dia dos brasileiros e causar mais desconforto no primeiro semestre. O segundo trimestre poderá ser um grande desastre porque foi o ápice do crescimento em 2022 e a base de comparação é muito forte, diz Silva. Silveira lembra que esse será o ápice do impacto da alta da Selic. O juro básico, que já subiu 7,25 pontos desde março de 2021, deve se manifestar com a maior intensidade na rotina dos brasileiros. Algum alívio para o ritmo de atividade só deve ocorrer a partir de meados de 2022, se o Banco Central interromper a trajetória de alta dos juros básicos a partir de abril. O quatrimestre deve ter algum suspiro na atividade por causa da parada dos juros em março e o patamar do alto do câmbio do fim do ano, prevê Silveira. 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 Silveira.